Se você for pau para toda obra, toda hora vai aparecer uma obra. Não, porque eu sou pau para toda obra. Eu, vocês vão contar comigo. Porque eu sou muito grato a vocês. Porque quando eu precisei, não, até chora aqui. Quando eu precisei, eu cheguei a arrepiar, viu? Vocês salvaram naquela época. Não, jogador, pera, 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 pera a atenção. Não misture ser grato às pessoas com ser escravo das pessoas por ser grato a elas. Sabe o que vai acontecer? Você vai adoecer, vai sair aí dos seus civis. Um dia depois que você sair, ou durante o processo da sua saída, Já tem algumas pessoas sendo avaliadas pra entrar, pra não ficar um buraco. Dez dias depois, ninguém lembra de você. Se tem alguém difícil de ser vencido, é alguém que já bateu a cara na lona do ringue, e ao invés de chorar e de ir pro mimimi, sozinho encontrou forças pra levantar e seguir a luta. Rick, fiz 29 dia 30. E o sentimento de inutilidade foi enorme. Tira isso da sua vida, não escreve essa parada não. Palavra tem poder, hein? Mas deixa eu continuar lendo aqui. A vida toda trabalhando, ajudando, e hoje me vejo sem nada. Poderosa frase. Mas estou determinado a mudar o cenário. Já caí muitas vezes e nunca me permito ficar no chão. Gênesis, é Gênesis. É Wellington, né? Wellington. Deixa eu te contar uma parada aqui. O mundo pode te chamar de um inútil. Você não. O mundo pode falar que você não tem nada. Você não. O mundo pode falar que você não presta nem pra arrumar um emprego. Você não. Porque o mundo falar de você é do jogo. Agora, você proferir essas palavras, aí isso tem um poder descomunal. Toma cuidado. Toma cuidado. Ninguém chega aos 30 sem fazer nada. Pode ser que você cometeu vários erros que pode, inclusive, te dar uma vantagem perante ao mundo. Porque se você já sabe os erros que não pode cometer novamente, então é só refazer a rota, evitando esses erros aí e tentando melhorar cada tentativa. Agora, você se considerar um inútil, aí de fato é complicado. 30 anos de idade? Novão, irmão. É claro, você já não é mais um adolescente. Mas com 30? 30 anos de idade eu era apontador de obra. Eu apontava entrada e saída de pião numa obra. Eu também era pião. Fazendinha, construindo a ampliação da FIT Automóvel lá em Betim. Construía o material ali na Fazendinha do lado da Petrobras e depois ia montar lá na FIT Automóvel. 30 anos de idade eu tava num canteiro de obra, irmão. Só que eu não achava que eu era inútil, não. Eu sabia o meu potencial. Eu dava o meu melhor naquele canteiro de obra e tava lendo o bastidor. Eis-me aqui. Tá maluco? Vai ficar materializando isso na sua vida? Você mesmo falando de você? Já tem um mundão falando de você. Você vai endossar? Se a vida que você tem até hoje aqui não tá legal, você tá questionando essa vida? Ok. Porque a vida que você não tem, ela morre dentro da vida que você não tem coragem de abrir mão. Então o primeiro passo que te leva a ter um pensamento de águia é renunciar imediatamente da vida que você tem. Agora a pergunta que fica é, tem coragem de renunciar da vida que você tem? Tem coragem de, depois dessa live aqui, abrir seu WhatsApp aí, ver as últimas conversas que você teve, ver o que agregou, o que não agregou e sair bloqueando um monte de gente. Independente de quem seja? Tem coragem? Tem coragem de parar de frequentar lugar que não agrega? Parar de falar conversa que não agrega? Parar de cuidar da vida dos outros? Ou parar de ouvir ou falar com quem vive cuidando da vida dos outros? Olha seu WhatsApp lá e vê qual que é o assunto. Fulano, você parou de fulano, Beltrano tá pegando fulano, você viu que fulano terminou, você viu que não sei o quê. Para de falar dessas paradas aí. Agrega alguma coisa na sua vida, ficar sabendo de vida dos outros? Não, tem um babado pra te contar, já bloqueia. Fulano, o que você tá fazendo? Vou passar aí porque eu tenho uma nova pra te contar sobre fulano de tal. Já bloqueia. Fala que você tá ocupado mesmo que você não deva fazer nada. Porque tem um desocupado querendo passar aí pra falar de alguém que deu errado em alguma coisa. E você vai receber essa pessoa? Tá maluco? Dá uma olhada aí no que você vem falando. Dá uma olhada no que você vem assistindo. Dá uma olhada no lugar que você tá frequentando. Dá uma olhada em quais são os seus hábitos. Todos eles. Você não é inútil não. Às vezes o que tá faltando em você aí é ter coragem de fazer uma varredura em hábitos, pessoas, costumes, lugares. Aprender primeiramente com os erros. Se tem uma coisa que ensina, é o erro que você cometeu. E jogar uma água no rosto depois disso, meu parceiro. Enxugar. Ajeitar a camisa, levantar e partiu. Partiu pra onde? Não sei. Partiu pra um outro lugar. Aqui deu pra mim. Essas pessoas deu pra mim. Fiz isso em 2017. Já contei isso aqui em live. Quando eu parti, malandro falava, caramba, vocês viram rico. Partiu, hein? Pra onde? Não sei, não. Depois, quando descobriram que eu tava vendendo água na praia, aquele lixo, tá vendendo água na praia pra não morrer de fome. E você pensa que eu fui olhar o que tava falando em mim? Eu fui só continuar minha caminhada, minha luta, meu corre. Tô eu aqui. E se necessário for, volta a vender água na praia pra não morrer de fome. As caixas tão aqui, ó. Olha lá, as duas ali. Duas ali. E a outra, que é a minha companheira de praia, tá aqui. Aqui ela, aqui, ó. Aqui ela, ó. Tendo um lugar especial, ó. Climatizada, blindada, essa aí pra pôr a mão, não é qualquer um, não. A água tá lá em cima dela. Se necessário for, vendo água na praia pra não morrer de fome. Mas não vou entrar em fila nenhuma, colocar meu nome em lugar nenhum pra alguém falar que me deu alguma coisa que me ajudou. Eu não. Eu não. Eu faço o meu corre desde seis anos de idade, quando eu vendi laranja pela primeira vez na porta do Parque Exposição lá em Uberaba. Desde aquela época, eu faço o meu corre. Passei até fome, mas nunca entrei em fila nenhuma pra pedir nada pra ninguém. Pra depois alguém usar isso a favor dele. Na época tal, ajudei fulano e tal. Eu não. Eu não. Eu fiz o meu corre. A vida toda, eu fiz o meu corre. Às vezes o corre dava com o meu mínimo. Às vezes não tinha corre, aí o estômago roncava. Eu chorava a fome, mas levantava com mais disposição no outro dia pra correr, porque eu tinha que comer, tinha que pagar um aluguel, tinha que pagar uma conta de energia elétrica, de água. Nem sempre corri com o melhor equipamento, mas correr foi a vida toda. Eu já falei isso e repito. Eu desafio, eu desafio qualquer pessoa que conviveu comigo em todos os meus anos de vida e que me viu em algum lugar, que prove, que me viu em algum lugar que não fosse o ringue. Eu desafio. Alguém virar e falar assim, não, eu convivi com ele e no ano tal eu via ele só moscando. Desafio. Desafio alguém a falar e provar isso. Desafio qualquer pessoa. Não, na época tal, eu vi ele na fila tal ganhando não sei o que pra matar a fome. Desafio. Qualquer um, qualquer um. Desafio. Porque eu não, jogador. Se tem uma coisa que eu fiz foi correr, irmão. Se tem uma coisa que eu sei é correr. Hoje me chamam pra correr e eu não vou, né? Mas enfim, não vou nem entrar nesses papos não, porque daqui a pouco estão me chamando pra correr. Mas se tem uma coisa que eu fiz, foi um corre, honestamente, pra fazer o meu e quem é você. Então não fica jogando essa parada pra sua mente aí, não, velho. Você é um guerreiro. Se você chegou aos 30, meu compadre, você já não ficou pelo caminho aos 18. Tá doidão? Talvez você nem saiba, mas tem gente que ainda não caiu porque você tá de pé. Fica materializando se chamando de inútil, não. Porque o mundão já tá torcendo pra você perder. Se você entrar nessa torcida, aí é você e o mundão torcendo pela sua derrota. Aí é fim de carreira mesmo. É outra parada, pegou? Rir que dou o meu melhor no meu serviço. Faço tudo que me pedem. Mas estou chegando à exaustão. O que acha? Peraí, 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 peraí. Deixa eu te falar um negócio aqui. Você faz alguma coisa que tá fora da cartilha do que você foi chamado pra fazer? Você faz muita coisa que tá fora da cartilha do que você foi chamado pra fazer? Deixa eu te contar como que funciona a minha mentalidade, a minha, Rick Shester. Eu sempre tenho a ideia de entregar 120%, 130%. Mas se eu resolver entregar 500%, vai sobrar pra mim. Aí eu entro num lugar pra ser limpador de vidro. Então eu fui contratado pra limpar o vidro, as janelas, inclusive eu sou limpador de vidro. Se alguém precisar aí, claro que hoje eu vou cobrar um preço, né, baseado no valor da minha hora. Vou baseado no valor do profissional que tá indo atender. Mas se precisar de limpar um vidro aí, pode me chamar. Podia bem fazer uma permuda com a minha podóloga, né? Eu limpo uns vidros lá, ela faz meu pé. Se bem que lá nem vidro lá tem, né? Tem divisório. Não, eu não sou limpador de divisório, então não vai ter como não. Eu vou ter que pagar mesmo o procedimento. E eu pago, tá? Esse negócio de eu ir lá e falar, ah, não, você me conhece e tal, minha seguidora. Não, 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 não. Comigo não. Mexeu o procedimento meu, eu pago. Sou assim. Aí eu vou, sou contratado pra limpar vidro. Aí chegou lá, tô ouvindo uma senhora bater uma máquina. Pra quem não sabe o que é bater uma máquina, porque eu também sou auxiliar de serviços gerais. Nessa vida, meu parceiro, eu fiz tudo que você pensar pra colocar pão na minha mesa. Auxiliar de serviços gerais é o cara que limpa o chão, etc. E tem uma máquina. Hoje ela já deve ter modernizado, mas na minha época, ano 2000, 2001, a máquina era tensa. Se você ligasse ela ali e não tivesse o controle, ela te jogava longe. Aí eu via lá a galera batendo máquina, senhora, eu descia e dava uma moral. Dava uma moral. Adiantava o meu e adiantava ali pra elas ali, pra aliviar pra elas. Aí ok, tô entregando 120%. Agora, todo dia eu vou bater máquina? Todo dia eu vou limpar o lixo pra ajudar o seu Adão, que é o cara do jardim? Não, eu vou limpar o vidro aqui. Aí eu vou dar uma adiantada aqui, vou bater essa máquina. Aí eu vou correr lá e vou dar uma ajudada no seu Adão também. Vou ajudar ele a passar os garfos ali no jardim e colocar o lixo. Não, porque o seu Adão, coitado do seu Adão, o seu Adão tá assim. Aí o chefe me liga. Ô, falando, quebra um galho pra mim aqui, que não sei o que. Não, eu comecei a bugar. Deixa eu te contar uma coisa. Anota essa frase. Anota essa frase. Se você for pau pra toda obra, toda hora vai aparecer uma obra. Cuidado. Não, porque eu sou pau pra toda obra. Eu, vocês podem contar comigo. Porque eu sou muito grato a vocês. Porque quando eu precisei, não, eu até choro aqui. Quando eu precisei, eu chego a arrepiar, viu? Vocês me salvaram naquela época. Não, jogador, presta atenção. Não misture ser grato às pessoas com... Ser escravo das pessoas por ser grato a elas. Cuidado. Não misture uma coisa com outra coisa. Não misture ser grato às pessoas por fazer trabalhos análogos à escravidão por causa dessa tal gratidão que você tem. Não, eu devo muita obrigação. Porque quanto menos conhecimento que você tem, mais você defende essa tal de devo muita obrigação. Aí você se transforma em pau pra toda obra. O problema é que quem é pau pra toda obra, toda hora aparece obra. Sabe o que vai acontecer? Você vai adoecer. Vai sair aí do seu serviço. Um dia depois que você sair, ou durante o processo da sua saída, já tem algumas pessoas sendo avaliadas pra entrar, pra não ficar um buraco. Dez dias depois, ninguém lembra de você. A minha mãe foi pau pra toda obra. Ajudou todo mundo pra você pensar. Todo mundo pra você pensar, a minha mãe ajudou. Todo mundo que a minha mãe ajudou sumiu. Quem é pau pra toda obra, não consegue nem sair da obra. Porque quem é pau pra toda obra, toda hora tem obra. Agora tá lá minha mãe doente. Pouquíssima memória. Quase não conhece as pessoas. Quase todo mundo que ela ajuda. A vontade é de jogar os nomes no ventilador aqui. Outro dia teve um candidato de lá que... Não, filho de fulano. Gosto demais da mãe dele. Pede ele pra fazer um vídeo pra mim. Ah, é sério mesmo? Se eu for fazer um vídeo pra você, eu vou falar umas paradas aí, jogador. Eu vou jogar no peito da galera. Eu queria falar sobre fulano de tal. Que a minha mãe cansou de ajudar. E que assim que a minha mãe adoeceu, nunca mais pisou lá. E que agora me pediu pra fazer um vídeo. falando dele. Cuidado que vocês vão colocar um cara desse no poder. Até porque você quer conhecer um homem, dá pra ele o poder. Cuidado pra ficar me pedindo essas paradas. Primeiro que eu não me envolvo em política, né? Não me envolvo. Meu tempo é corrido demais pra ficar me envolvendo em corre dos outros. Até respeito o tosse que dê certo o corre dos outros, mas o meu corre aqui. Se eu não correr pelo meu, meu compadre, não vai acontecer. Minha mãe era pau pra toda obra. Só que apareceu tanta obra que ela adoeceu. e aí o pessoal foi procurar outra pessoa pra ser pau pra toda obra. Deve ter achado. A minha irmã também tá nessa. É pau pra toda obra. Já tá adoecendo. Já tá adoecendo. Daqui a pouco fica no mesmo caminho da minha mãe. E aí vai sumir todo mundo que ela sempre achou que ajudou. Ninguém ajudou ela. E você que me fez essa pergunta aí, cuidado pra não ser pau pra toda obra, porque senão toda hora vai aparecer obra. E daqui a pouco você também vai estar doente. E todo mundo que te ofereceu obra vai sumir. E não vão te ajudar. Simples assim. Para de fazer graça aí no seu serviço, porque você não foi contratada pra salvar o planeta aí, não. Você foi contratada pra fazer um determinado corre. E se você fizer esse determinado corre bem feito, tá pago o seu contrato. É simples assim. É simples assim. O papo tem que ser reto. Bora, 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 bora. Essa eu vou mandar colocar num quadro, rique. Quem é pau pra toda obra, Toda hora aparece obra Isso é real, irmão Isso é real, entendeu? O papo tem que ser retom, pode ter curva não É sério que você foi auxiliar de serviços gerais? Chorei aqui, pois essa é a minha profissão Não, peraí Ô Mica, eu não fui auxiliar de serviços gerais Eu sou auxiliar de serviços gerais Não existe ex em profissão O fato de eu hoje estar aqui fazendo essa live Ter transformado a minha caminhada Não faz com que eu me envergonhe Ou que eu não declare aquilo que eu sei fazer Se o mundo resolver capotar pro meu lado aqui hoje Claro que eu vou sofrer inicialmente o baque do capote Porque é natural Todo mundo vai sofrer a pancada quando a pancada chega Agora, eu não vou sofrer a pancada mais do que eu preciso E vou refazer a rota se necessário for e reconstruir E uma das coisas que eu sei fazer é limpar um chão Só que hoje eu já não ia mais procurar uma vaga pra limpar o chão Eu ia montar a conservadora Já ia escalar a parada Hoje eu já tenho outros conhecimentos, né? Então eu vou procurar os melhores limpadores dessa parada Os melhores auxiliar de serviços gerais da parada Eu sozinho só consigo limpar o escritório do apartamento X Agora eu, você, você e você, a gente limpa a casa toda num tempo recto Então o tempo que eu levaria pra arrumar uma casa É o tempo que nós aqui conseguiríamos limpar cinco casas Desde que a gente tenha a mão dada aqui Na mão da nossa conservadora, na mão de trabalhar pra rapaziada não E aí deu bom pra nós de novo Agora, ex-auxiliar de serviços gerais? Não Outro dia eu fui dar uma entrevista A repórter falou assim O ex-pedreiro aplicou exemplos Aprendi do livro Falei, peraí, peraí, peraí Eu não sou ex-pedreiro não, colega Eu sou pedreiro Com muito orgulho Se me dá o material aí Algo eu sei fazer Eu sou pedreiro Eu sou servente de pedreiro Porque pra se transformar em um bom pedreiro Eu fui primeiro pedreiro Servente pedreiro Depois meio oficial Que é um servente melhorado Que já sabia algumas coisas da área de pedreiro E depois pedreiro Eu não sou ex não Eu sou É claro que a coisa evoluiu muito Mas eu ainda consigo fazer Outro dia eu postei um vídeo Eu acendendo tijolo Aí veio uns caras Aí não é pedreiro mais ou menos Que não pode bater em cima dos tijolos não É um bando de Nutella Que aprende novas técnicas E quer desconsiderar A maneira milenar de se fazer a coisa Claro que pode bater em cima do tijolo Conferiu ali Prumo Esquadro, alinhamento Pode bater em cima do tijolo Sim, colega Até porque Pra você que fala que não pode bater em cima do tijolo O tijolo é só fechamento O que sustenta a obra Não tem nada a ver com tijolo não Tem a ver com a estrutura De viga, coluna Cinta Que tá ali O tijolo é só pra fechar Aquele muro que eu coloquei Que eu tava batendo em cima do tijolo Aquilo é só fechamento As viga As colunas e as vigas Que dá sustentação Aquilo ali Aquilo depois vai ser rebocado Embulsado e tal Para de graça Pra ganhar Curtida no seu comentário De que tijolo não pode bater em cima não Você é Nutella, rapaz Quando você começou a acertar tijolo Eu já tava fazendo isso aí há 30 anos Acorda-se Para Você me der aí o material Eu te entrego a casa pronta Batendo em cima do tijolo Depois que rebocar e tudo Você vai entrar lá Você não vai nem saber como tá o tijolo Você nem vai saber se tem tijolo ali Até porque hoje a maioria coloca isopor Não é nem tijolo Acorda, jogador Comecei ontem a fazer essa parada não Respeita as novas técnicas Mas na época dos barracos de pala na favela Bati assim em cima do tijolo Aquilo é só pra fechar, viu? Abraça pro papo não te abraçar Aí as pessoas provocam dança Mas eu sei fazer Amarrar uma ferragem Armar uma ferragem Eu sei fazer o estribe Eu sei fazer a divisão Se não tiver a forma de estribe Eu sei montar a forma de estribe Eu sei fazer a caixa pra concretar Eu sei armar uma laje Bater a laje Eu sei os traços Eu sei a diferença de um cimento CP3 pra um CP2 Eu consigo ler um projeto Eu sou filho de velho roxo, irmão Eu não desaprendi a fazer nada disso, não Então eu sou auxiliar de serviços gerais Eu sou limpador de vidro Eu sou servente de pedreiro Eu sou meio oficial de pedreiro Eu sou pedreiro Eu sou armador de ferragem Eu sou faxineiro Eu tenho muito orgulho E acima de tudo eu sou vendedor Porque quando eu não tava vendendo produto ou serviço Eu tava vendendo horas Então eu sou vendedor A nossa diferença é isso Se o mundo capotar Caixa de 18, ponto aqui E todas essas habilidades que eu falei com vocês Tão aqui Refaça o processo Faça tudo de novo, jogador Então a você que se emocionou aí Por saber que eu sou Como diz você Que eu já fui auxiliar de serviços gerais Eu tenho que te dizer Que nós estamos no mesmo barco Talvez hoje Nós estamos em embarcações diferentes Talvez hoje Eu esteja no mesmo mar que você Andando em um barco Um pouco melhor do que você Pode ser que você venha nadando E eu tô dentro de um barco Mas se esse barco virar Você acha que eu não sei nadar? Ah, quem é você? Se não faltar saúde Ih, jogador Se não faltar saúde Pode capotar aí Que nós vamos nadar na parada, irmão Funciona assim Selva Fui criado na selva, irmão Nasci na condição que eu tô, não Uma vantagem que eu tenho Eu sempre falo que isso é uma vantagem que eu tenho Eu sou grato a Deus por ter essa vantagem É de conhecer os dois lados da parada Causa e bonança E o processo que te leva de um ao outro Eu conheço causa e bonança E conheço o processo que te leva do causa à bonança E conheço os erros que pode te levar da bonança ao caos Conheço essa parada aí, irmão E aí se esse negócio capota Bora lá corrigir esses erros e voltar pra bonança Funciona assim Selva? Quem vem da selva? A selva que eu fui criar Olha aqui Tá até aqui em cima Olha aqui Pega a visão Deixa eu mostrar pra vocês aqui Esse Sabe esse garoto aqui? Descalço Shortinho de duas listas Todos os irmãos descalços Usando só Só um short ou uma calcinha Os irmãos usando a calcinha Tá vendo esse garoto aqui? Essa barriguinha de verme Se enfrentou a selva, jogador Ih Se tem uma coisa difícil de você derrotar É uma pessoa que Que um dia foi A lona do ringue E encontrou força sozinho pra sair de lá Anota isso aí, tá? Anota essa frase aí Se tem alguém difícil de ser vencido É alguém que já bateu a cara na lona do ringue E ao invés de chorar e de ir pro mimimi Sozinho Encontrou forças pra levantar e seguir a luta É nesse lugar que eu fui criado Eu não fui criado vendo os outros lutarem Eu fui criado em cima do ringue E perdi a maioria das lutas E nenhuma da luta ninguém me viu Falando Me ajuda aqui, socorro Não consigo mais me sacanear É culpa de fulano, meu treino Eu tô com ódio Eu vou vingar Eu também vou mostrar Não, 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 não Não tinha tempo pra ter ódio, vingança Mostrar pra ninguém Não tinha tempo pra isso, não Eu tinha que voltar pro ringue Voltar pra luta Porque senão eu perdia pra mim mesmo Parei pra questionar os porquês Parei pra culpar alguém Não tem tempo A vida real é outra velocidade, irmão Não dá tempo de ser reclamada a parada, não Levanta, sacada, poeira Junta seus cacos Volta pra arena no menor tempo possível Eu sempre fui águia pra fazer essa parada acontecer Salve aos auxiliares de serviço gerais Que estão acompanhando a live aí Descobri um aqui agora Essa é a visão Rick, meu Instagram está em construção Porque sempre acho que meu conteúdo é ruim Como mudar isso? Priscila Torres É bom ter uma autocrítica contra o seu próprio conteúdo E é bom lutar pra melhorá-lo todos os dias E ser ruim faz parte do processo de construção De todas as pessoas que um dia alcançaram o extraordinário delas Lutar pra melhorar a cada dia comparando você única e exclusivamente a você mesmo No ontem É o caminho mais curto pra esse processo de evolução Se você pegar os meus primeiros vídeos e os vídeos de agora Eu sempre fui um cara que teve muito domínio pra falar Então desde lá do vídeo da água já impressiona as pessoas quando eu falo Mas se você olhar os meus vídeos de hoje Ele já tem uma outra pegada Uma linguagem muito mais apurada Um posicionamento muito melhor E eu fui melhorando Sendo que já surgia ali com o diferencial Mas fui melhorando Porque eu estudo a mim mesmo o tempo todo Então Priscila Ser ruim E no início faz parte Agora não deixe de fazer Porque você ainda não é de repente tão boa quanto alguns outros Pra fazer essa mesma coisa Não deixe de fazer Avalie todos os pontos do seu conteúdo E siga fazendo Siga fazendo É isso que te leva ao extraordinário Eu deixei até de ver o seu sobrenome aqui Deixa eu ver aqui Eu quero dar um print Depois eu quero passar lá pra ver Priscila Torres Dei até um print aqui Depois vocês passam lá no post da Priscila, viu galera? Pra ver o conteúdo dela O Instagram dela é Priscila com dois R's Underline Torres com dois R's e com dois S's A foto dela é um P e um T Depois eu vou passar lá pra ver a sua página Só pra dar uma observada no que você vem fazendo Cara, as suas lives deveriam ser matéria Em escola Empreendedorismo, papo reto, vida real Deveria ser matéria mesmo em escola Mas a escola não te prepara pra saber dessas coisas não Porque a ideia é te colocar dentro de uma caixa mesmo Pra que você fique batendo cabeça ali dentro A Terra tem a forma de uma laranja Levemente achatada nos polos Com uma pequena elevação no meio Plutão é um planeta tal Peraí, vocês me ensinaram que Plutão era planeta Agora falaram que Plutão não é mais planeta E eu tô pensando seriamente em mover uma ação Porque vocês me falaram que Plutão era planeta Se naquela época eu colocasse lá que Plutão não era um planeta Vocês não me passavam de sério Agora só pra saber Pra que vocês ficaram meio negócio de Plutão é planeta Plutão não é planeta Me fala E esse negócio da soma do quadrado dos quartetos É igual a hipotenusa Não, só pra saber Não, por quê, né? Por que vocês não me falaram de venda Regra de três Por que vocês não me ensinaram a lidar com dinheiro Por que vocês tiraram a matéria moral e cívica? Por que vocês não me ensinaram a vender? Por que vocês não me ensinaram na escola Que se eu gastasse menos do que eu ganhava Aos poucos eu ia ter que porcionar o dinheiro Por quê? Porque me ensinar me libertaria? E me libertar poderia sair caro pra vocês? Entendi Não, não, eu só queria saber mesmo Não, essa laranja aqui não tem a ver com a terra Ter a forma de laranja Que mexe a taz dos povos Com uma pequena elevação no meio, não Eu guardo essas coisas Porque eu tenho um negócio chamado memória fotográfica Eu tenho um negócio chamado memória fotográfica Eu treino Eu sei exatamente o que eu aprendi na escola Eu sei exatamente o que eu aprendi nos livros Eu tenho um negócio chamado memória fotográfica Que já é nato E que eu treino todos os dias Porque eu não falo da vida dos outros Eu não entro em aula Eu não perco meu tempo Então a minha mente é apurada Dentro da minha mentalidade Só tem a memória fotográfica Das coisas que eu acho que agrega Eu não guardo vingança Ódio Rancor Essas coisas Coisas de jeito pequeno Que não vai chegar a lugar nenhum E que perde seu tempo O tempo de evoluir Tentando atrapalhar outras pessoas E evoluir Então eu não perco tempo por isso Eu uso a minha memória fotográfica Pra guardar essas coisas Que eu acredito que agregam Essa laranja aqui Não tem a ver com a terra Ter a forma de uma laranja Levemente chatada nos polos Com uma pequena elevação no meio, não Essa laranja aqui Eu trouxe de Uberaba Eu vou esperar ela Ela Tá pronta pra eu tirar as sementes Pra eu levar pra plantar no meu sítio Trouxe ela de Uberaba Eu falei que eu ia chupar essa laranja Até agora eu não soupe não Mas eu quero mesmo As sementes dessa laranja Depois eu vou até estudar Como funciona E olha que eu tenho uma plantação De mexerica Bergamota Eu aprendi com a Diana Que é bergamota lá no sul Mas eu tenho uma plantação De mexerica E em Pernambuco A laranja é cravo Mas em Minas é mexerica Pocã Eu tenho uma plantação Um sítio O meu sítio é lotado de pocã E eu quero plantar essa laranja lá Enfim Você sabia que a Terra tem sua forma Levemente chatada nos polos Com uma pequena elevação no meio? Tá, mas também O que adianta você saber disso, né? Eu também fico com essa dúvida Conhecimento liberta E não é Legal te ensinar o que liberta Porque o dia que você entender Sobre liberdade Você não vai permitir que ninguém Coloque um cabreço na sua cabeça Absolutamente ninguém Até lá Você sempre vai achar Que eles te passam Coisas que te permitem voar Mal sabe você Que estão te algemando Te amarrando um monte Te amarrando um monte de lugar Justamente você não voar É papo pra um outro bigfone Nem todo mundo tá preparado Pra esses papos, não Só pra que fique claro O professor Não tem literalmente Nada a ver com isso Porque o professor Infelizmente é engessado Dentro de um lugar E se ele sair daquela parada ali Sobra até pra ele E se ele sair da sua cabeça Com mim E se ele sair da sua cabeça E se ele partir Ele irá